E fala na galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mão, servindo o vídeo de hoje, mais uma edição do que, Laura? Curiosidades curiosas, peculiares, sobre o mundo dos jogos, hardware, tecnologia, mundo geek e... Mundo geek. Aproveitando aqui, você que ainda não é inscritiu... Inscritiu? Você que ainda não é inscritiu, já se inscreva aqui embaixo e deixa aquele like pra dar aquela fortalecida que não custa absolutamente nada, mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo. Se inscreveu? Está inscritiu agora? Então agora bora começar com a primeira curiosidade de hoje. Agora tudo faz sentido com aquela estranheza que eu sentia quando eu jogava Mortal Kombat, galera. Na hora que eu jogava Mortal Kombat lá, sei lá, o 2, 3, não me lembro agora de cabeça. Mas era muito estranho, porque tipo, beleza, o jogo era pixelado por causa da época, porém ele tinha uma certa estranheza de ser muito real, tipo, pô, parecia que eram uns bonecos de verdade. Agora faz tudo sentido, porque os sprites eram literalmente fotos dos bonecos ali, dos personagens reais. Eram fotos de pessoas reais ali. Então por isso que tinha aquela sensação de que era uma pessoa real. E tanto que era movimentações travadas, tipo, tu dava o soco, ele meio que teleportava daqui pra cá. Sim. E aí daqui de volta pra cá não tinha toda essa movimentação aqui. Porque era uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui e tudo mais. E toda essa dinâmica com fotos reais, de pessoas reais. Por isso a estranheza. A não ser por personagens que tem quatro braços. Por exemplo, o Goro. Aí sim era utilizado aí um boneco com quatro braços. Que bom, que eu acho que ia ser bem difícil deixar uma pessoa com quatro braços. Você sabia que Guitar Hero Aerosmith não foi o primeiro game que a banda apareceu na época? Aerosmith? É, exatamente. Aerosmith sabe? Eles apareceram em outro jogo. É o jogo basicamente chamado Revolution X. Que foi aí lançado em 1994. Caramba, não tem nem ideia de jogo que esse. Mas a premissa desse jogo, diferente do Guitar Hero, era que você basicamente tinha que resgatar os integrantes da banda. Diferente no Guitar Hero que você seguia uma carreira, que você tinha que ser um cantor famoso. Sim. Nesse você tinha que resgatar os integrantes da banda. Então era bem diferente. Voltando aqui sobre Mortal Kombat, mais especificamente Mortal Kombat 3. Era possível jogar uma versão do game Galaga lá dentro. Mais um easter egg, né? Uma curiosidade bem rápida pra vocês. Mas bem divertido, mais um easter egg em jogos. Outra curiosidade também sobre o mundo dos jogos. É que a empresa que produziu o primeiro Tomb Raider. Eles queriam colocar uma opção no jogo que a Lara Croft ficasse nua. Que? Sim. Por que, cara? Pra galera passar mais tempo jogando, provavelmente. Ah, provavelmente era a questão de marketing. Porque daí a pessoa, meu, real, sério mesmo? Deixa eu comprar pra ver se é verdade. Só que daí o designer, que se chama Toby Gard, ele falou assim, ó. Aqui não. No meu jogo não. E daí não foi pro jogo. Mas com certeza a galera colocou depois mods pra fazer isso. Ah, tem pra todo jogo, né? Todo tipo de jogo, na verdade, tem isso. Tinha até pra The Sims. EA Games precisando fazer recall de jogos. Mais especificamente, Tiger Woods 99. Por quê? Porque lá dentro, um brilhante desenvolvedor teve a brilhante ideia de esconder um episódio de South Park. Muito bom. Ou seja, problemas com direitos autorais dentro do easter egg. Cara, galera. Easter egg é legal, mas não que vai infringir direitos autorais. Isso deu uma baita dor de cabeça aí pra EA Games. Aproveitando que a gente tá falando da EA, você sabia que há um certo tempo da EA, a galera achava que jogos de esporte, principalmente futebol, não daria certo? Pois é. Temos aí 24 Fifas diferentes, tudo bom? Pelo visto, deu bastante certo. Sabe um cara que deu bastante dinheiro pra EA Games lá já? Olha ali, ó. Vizjuão. Jocadralha, Vizjuão. Mais conhecido como Jocagordola. Quanto esse... Olha ali, ó. Putz, caiu mais. Caiu. Cx no chão. 40x, 40x, 70x super. Qual que era? 40x, 70x super no chão. Que bom que não é da Monster. Continuando aqui sobre Mortal Kombat, agora Mortal Kombat 2. Na época que lançou lá, galera, na época do Fliperama, isso a gente tá falando, lá pra 1990, o jogo foi tão popular que foi necessário colocar placas, sistemas de segurança atrás ali do Fliperama, porque a galera tava roubando, roubando, sem parar com o Fliperama ali, tão popular que foi. Meu Deus. Então eles tiveram que botar uma porta ali de segurança pra impedir esses roubos. Caramba, que loucura. Era no Brasil? Vamos lá na próxima. Agora falando da Valve, na época ela procurou algumas empresas, inclusive a Microsoft, pra desenvolver programas aí de anti-cheat, né, anti-fraude, aí de atualizações automáticas nos seus jogos. Mas infelizmente todas as empresas a qual ela procurou, nenhuma quis saber. Aí ela foi lá e desenvolveu ela mesma o negócio dela, anti-cheat e atualização automática. Que é a Steam. Atualmente? A Steam. A Steam. Olha só a Microsoft, que coisa, que baita oportunidade, que você perdeu, não é mesmo? Mas que bom, porque provavelmente ia ficar uma porcaria se ela tivesse colocado na mão. Aí eu já não sei. Não, por causa que ali foi um desenvolvedor independente, né? Não teve uma grande corporação por trás querendo botar isso e faz assim, assim, assim. Não, os caras ali fizeram do jeito que eles queriam. Aí depois virou o open source, entre as, né? Que foi a galera poder colocar lá dentro. E hoje temos aí a maior, o maior site, a maior distribuidora de jogos que conhecem na atualidade. Que bom, né? E galera, essa aqui foi mais uma edição de curiosidades curiosas do mundo do hardware geek e tudo mais que vocês têm direito aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado e que as curiosidades sejam curiosidades que vocês realmente não conheciam ainda. Se teve alguma que você já conhecia, comente aqui embaixo. E se tem outras que a gente não citou nem nesse, nem nos vídeos anteriores que você não assistiu, se você não assistiu, corre lá e assiste. Deixa aqui pra gente passar, talvez, no próximo vídeo. É verdade. E mais uma vez, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.